Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal! E se você é novo por aqui, já se inscreve, deixe seu like, porque é hoje! Hoje que a gente vai descobrir se o bebê é menino ou menina! O que vocês acham, hein? Quero saber qual é o palpite de vocês. Deixe aqui nos comentários, hein? E você, Clarinha, você acha que é o quê? Menino! Menina? Por quê? Porque eu vou brincar de cabelo comigo. Eu não sei, eu acho que é menino. Mas se for menina também, vai ser bom demais, porque é muito bom ter menina. E eu tô de 20 semanas. Agora a gente tá indo lá na clínica fazer ultrassom. Vamos lá com a gente! Gente, assim que começamos o ultrassom, de cara o doutor já descobriu o sexo do bebê. Ele fez um certo suspense, mas logo ele me contou. E graças a Deus tá tudo certo, o bebê está super saudável. Tudo como deveria ser. Lembrando, pessoal, que quando eu fiz esse ultrassom, na época eu estava de 20 semanas, tá bom? E aí, pessoal, será que a Clarinha vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aí, pessoal, será que a Clarinha vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aí, pessoal, será que a Clarinha vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aí, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Corre lá, se inscreve! Porque o próximo vídeo eu vou revelar qual é o sexo do bebê. Se é menino ou menina, não perca tempo. Se inscreve no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo! E aí, pessoal! E aí, pessoal!